Só com as cabecinhas de fora, assim, parecem três peixinhos. Todos de touquinhas para representar a aquática tri nas piscinas e o estado também. Afinal, os atletinhas se preparam para uma das competições mais importantes do ano. Primeira etapa norte-nordeste de natação. As expectativas são boas, né? Se pegar os recentes tempos que eles vêm executando em competições locais, deixam eles com boas possibilidades de, quem sabe, subir ao pódio. O Lucas Emanuel e o João Otávio, né? São os mais experientes por já terem participado de provas no mar e em piscina. A Ketley também vem pegando esse lincho dos meninos de estarem participando em eventos a nível regional. Os três sermão únicos no estado na etapa, que será realizada em Manaus. Lucas Emanuel tem apenas 10 anos. Vai competir na categoria Mirim 2, nos 50 metros livre, 50 metros borboleta, 200 metros livre, 100 metros livre, 50 metros costas e 50 metros peito. Essa é a terceira vez dele no torneio. Ano passado, trouxe na bagagem duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata. A expectativa é boa, de pegar duas de ouro e o resto do prato. Ando mais difícil por causa que é em nível nordeste, por causa que tem gente de outros estados, outras cidades. E não tem como eu saber o ritmo deles. O troféu Pedro Nicolas Senna acontece esse final de semana e vai contar com as braçadas rápidas da Ketley Cindy no Pets 2. Ela tem 12 anos e vai competir em 8 categorias. 100 metros costas, 400 metros livre, 50 metros livre, 100 metros peito, 100 metros livre, 50 metros borboleta, 100 metros borboleta, 200 metros livre. A Ketley também vai pela segunda vez. No ano passado, ela não medalhou, mas conseguiu baixar alguns tempos. A gente está treinando bastante e trabalhando bastante onde a gente errou no ano passado. E aí, a minha expectativa para esse ano de ganhar medalhas e melhorar meus tempos são melhores. João Otávio vai estrear no Norte e Nordeste. O atleta de apenas 10 anos vai competir em 8 provas, divididas em 2 dias, sendo 2 provas para cada turno. 100 metros peito, 400 metros livre, 50 metros livre, 100 metros peito, 100 metros livre, 50 metros borboleta, 50 metros costas e 100 metros borboleta. Serão as provas em que João Otávio vai competir. É importante para eu fazer meus tempos, para eu conseguir um bom resultado. Estou treinando muito forte, estou fazendo o melhor que eu posso. Mesmo que eu vá lá e faça um tempo ruim, pelo menos eu vou saber que eu me esforcei para ir lá. Obrigada.